Elói César Garcia, de 61 anos, foi preso em Clevelândia no dia 14 de fevereiro, uma sexta-feira à tarde, e foi morto na cadeia pública em Pato Branco, na mesma data, à noite. Ele estava na cela do seguro, que é destinada aos presos que cumprem pena por crimes sexuais. Ele foi agredido por dois desses indivíduos ali na cela, que não estavam por esse delito, que é o artigo que eles falam, questionando ele o fato de por que você está aqui. E quando o segundo relatado informou que estaria sendo investigado, cumprindo pena, por ter supostamente abusado de uma menor, de 9 anos de idade, começaram as agressões que desencadearam na sua morte. Foi instaurado um inquérito policial. A polícia indiciou dois dos investigados. Na ocasião do homicídio, um dos presos que estavam na cela teria assumido a autoria do fato. Não estava em situação flagrancial pelo delegado plantonista da ocasião, mas no curso do inquérito eu pude interrogá-lo e ele permaneceu em silêncio. Então ele teria assumido essa autoria somente na ocasião, em que o homicídio ocorreu. E a partir daí nós ouvimos todos os que estão custodiados na cela do seguro. Aproximadamente ali, 16 indivíduos. E foi possível perceber algumas contradições nos testemunhos prestados. E a partir desses elementos de informação que foram colhidos ali, foi possível identificar mais um indivíduo. Ele foi interrogado na terça-feira, na penitenciária de Francisco Beltrão. Ele negou a autoria dos fatos. Pelo que nós temos no inquérito policial, há indícios fortes de participação desses dois indivíduos que foram indiciados pelo homicídio. Um dos suspeitos está preso, o outro em liberdade. Três dias depois do homicídio, já tinha alvará de soltura. A polícia cumpriu. O delegado Edri informou ainda que já foi representado pela prisão preventiva dos suspeitos. Agora aguarda a decisão do Poder Judiciário.